Taxa Toda madrugada Jurando ser pra sempre que eu amava O que me restou foi ódio e rancor Achei que era amor e era ilusão Você não errou, foi eu que errei E magoei meu frágil coração Eu errei quando passei a acreditar Que o meu grande amor ia me amar Eu entendi que o amor é muito mais que amar Eu já chorei por amor Eu não vou mais chorar Vou me amar O que me restou foi ódio e rancor Achei que era amor e era ilusão Você não errou, foi eu que errei E magoei meu frágil coração Eu errei quando passei a acreditar Que o meu grande amor ia me amar Eu entendi que o amor é muito mais que amar Eu já chorei por amor Eu não vou mais chorar Eu entendi que o amor é muito mais que amar Eu já chorei por amor Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Vou me amar Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Eu não vou mais lod Saber